Boa tarde a todos, senhor presidente, mesa diretora, deputados e deputadas dessa casa, público presente que nos acompanha agora e todos que também nos acompanham pela TV Assembleia. O motivo do meu pronunciamento hoje é relatar dos acontecimentos que ocorreram nos últimos três domingos na praça de pedágio de Jataizinho. Há três domingos atrás, no primeiro domingo, foi promovido um manifesto pela própria população, prefeitos, vereadores e grandes lideranças dos municípios de Juraí, Jataizinho, Cornelio Procópio, Ibiporã, São Jerônimo da Serra, São Sebastião da Moreira e por aí vai. Estivemos presentes, eu estive presentes junto com meu pai, deputado federal Boca Aberta, nesse primeiro manifesto pacífico, manifesto inteiramente pacífico, população exercendo o seu direito de protestar garantido pela Constituição e as cancelas dos pedágios foram abertas para assim o pessoal transitar livremente. O protesto, em virtude dessa alta taxa de pedágio que nós pagamos no pedágio de Jataizinho, que hoje está em R$ 23,70. O público que nos acompanha, para quem conhece a praça do pedágio de Jataizinho, a tarifa está R$ 23,70 para veículos leves. Estivemos também no segundo domingo, no outro domingo foi convocada outra manifestação, também inteiramente pacífica, senhor presidente, estivemos lá manifestando, dando o nosso apoio a todo o público presente que estava protestando contra essa alta tarifa e correu tudo muito bem, um sucesso. Infelizmente, nesse último domingo, também, o Boca Aberta esteve lá, eu não estive presente nesse manifesto, estava em outro compromisso, mas ele esteve presente nesse último domingo e, infelizmente, já não teve, no mesmo término, esse último manifesto. A Polícia Rodoviária Federal acabou com o manifesto, deflagrando bombas de gás lacrimogêneo, de efeito moral, contra os manifestantes, que até nosso ponto estava inteiramente pacífico à manifestação, por cerca de um ou dois que estragaram a manifestação, todos acabaram sendo prejudicados. E também para falar aqui, que esse manifesto que vem ocorrendo nessas últimas três semanas e tem convocado mais um quarto manifesto, deputado Tercílio Turini, agora para o próximo domingo, porque o povo está cansado, o povo está de saco cheio de ter que pagar essa alta tarifa desse pedágio ridículo de Jataizinho, que a Econorte, quando instalou aquela praça de pedágio ali, impossibilitou também, deputados, o desenvolvimento de todas as cidades da região, de Jataizinho, de Biporã e todas as cidades ali em volta, que carecem de recursos próprios, e ficam com dificuldades até de conseguir emendas parlamentares para o seu desenvolvimento, pagando R$ 23,70 nessa alta tarifa, nem um empresário, nem uma empresa quer se instalar lá, porque está do lado do pedágio mais caro do Brasil. E de tabela ainda, a Econorte, além de não baixar o preço da tarifa, eles destruíram uma ponte que havia um desvio, um caminho alternativo, competente, delegado Recalcate. Tinha um caminho alternativo por Jataizinho, uma ponte. Há pouco tempo, a Econorte foi na surdina, ao pagar das luzes, e explodiu a ponte. Deixando assim, fazendo assim com que a população use, único e exclusivamente, competente deputado Goura, a travessia do seu pedágio, não dando meios alternativos, para que a população não pague essa tarifa. Se você não quiser usar o pedágio, você tem um caminho alternativo, para que você possa adentrar as outras regiões. E também fechou outro caminho alternativo que tinha, que cortava dentro de uma fazenda, numa propriedade particular, ali do lado da Praça do Pedágio. Fica aqui a nossa indignação contra tudo isso que a Econorte vem fazendo, o nosso repúdio contra a atitude da Polícia Rodoviária Federal, que acabou com o manifesto inteiramente pacífico, que ia acontecer nesse último domingo. E também queria deixar aqui uma crítica ao nosso governador Ratinho Júnior, que na terça-feira esteve presente em Londrina, e junto com meu pai, boca aberta, deputado federal, esteve em reunião junto com muitos prefeitos, muitos vereadores da região, nosso querido vice-líder Tiago Amaral. E o governador esteve na cidade, ele foi até o encontro, não sei se o senhor esteve presente, e queria cinco minutinhos com o governador, para trocar uma palavrinha com as lideranças do município, os prefeitos e os vereadores, uma comitiva até muito grande, e o governador sequer baixou, parou o carro e baixou o vidro para pelo menos dizer, ó, boca aberta, não podemos agora parar para conversar, vamos marcar outro dia. Nem sequer cumprimentou o boca aberta, legitimado como deputado federal, uma autoridade também do nosso estado, que estava querendo conversar com o governador a respeito de toda essa questão que veio acontecer aqui no seu estado. Então, governador Ratinho Júnior, peço que encarecidamente, que o senhor atenda o meu pai, deputado federal, para concluir, presidente, os prefeitos e vereadores da nossa região, que querem levar até você esse assunto de extrema importância do nosso estado, que é esse altíssimo pedágio, que nós vivemos, vimos protestando, nesses últimos três domingos, e estamos apoiando esse grande manifesto, mais uma vez, pacífico, por toda a população da região, que não aguenta mais pagar essas altas taxas de pedágio. Muito obrigado a todos.